No Teu Céu No Teu Céu No Teu Céu Na união do minério e o trabalho Por igual produzimos calcário Tendo aqui sempre boa produção Nosso milho, a batata e o feijão Também forte é em nossa lavoura O repolho, o tomate, a cenoura O tibir nos negou com amor E o exército, o viagem e a flor Galha azul mostrando o pinheiro Que cresceu para o céu rotadeiro E os projeios de nosso sabiá Tem beleza que outros não há Nesta terra abençoada e feliz Vive o povo que ora e prediz A grandeza de da Mantaé No valor do trabalho e da fé Almirante da Mantaé O teu povo tem força e tem pé Conservando na sua tradição Nossa mãe virgem da concessão Almirante da Mantaé O teu povo tem força e tem pé Conservando na sua tradição Nossa mãe virgem da concessão Nossa mãe virgem da Mantaé